Tô aqui com mais um vídeo do canal Caldeirão MH, dessa vez eu tô em jogar um dos grandes jogos que eu acho que marcou o que marcou o mundo Guitar Heroes, só que versão brasileira, e eu tô aqui também. Tô aqui com o Junior. Vamos aqui, Battle. Eu vou ser Junior, acelicinho. É nozes contas. É nada. Ah, que parraria. Não! Errei. Oh! É multiplayer. Ah tá. Bora. Battle. Fiz o Tato da Estrena. É escolhido o cara, gente. Eita. É a 2 do Climax. Demonia. Sabia onde escolhe o Tato? Isso aqui é um cara. Eita. Isso aqui é um cara. Não. Esse aqui é um cara. Esse aí? É. Esse aí é um cara, é? Não, não é uma ideia. Sim, eu sou o Botaflame, hein? É. Barulhinho. Nunca mais joguei o Tato da Estrena. Fora, esse aqui é Drosca! É, sai o que nós estamos com a batalha. Estamos numa época em que o fim do mundo não assustou com firmeza. Essas dicas aqui não vale de nada. Vocês não precisam nem ler aqui quem é que tem vez quando tem umas coisas. Que ainda tô aqui nesse não. Sinceramente. Eu vou ser dessa, né? Você é dessa? Eu vou ser daquela, né? Eu sou o segundo. Eu sei. Ah, não. Você é desse. Vai desgraça. Uhul. Não é como é, né? Não dá pra lá isso. Eu falei, eu falei, eu não sei. É isso aí? É merda, tem x também. É lógico. Eu não sei. Ah, caralho. Eu não sei jogar com o cinho. Eu não sei jogar com o cinho. Eu não sei jogar com o cinho. É merda, tem x também. É lógico. é e 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